Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa Liturgia da Palavra. Eu transmito sempre, nos meus endereços telemáticos, a liturgia, a fim de colaborar com os meus amigos presidentes de celebrações, os ministros da Palavra, os diáconos, os padres, os bispos, que presidem celebrações. Acesse arroba paulo roberto maciel, maciel 7 9 19, vai ao Youtube, você pesquisa, tem mais de 10 mil vídeos diversos, vai ao blog repórter paulomaciel.blogspot.com, tem o Facebook e o Instagram também. Liturgia referente ao dia 8 de julho de 2024, Segunda-feira da 14ª Semana do Tempo Comum, Memória Facultativa de Santo Agostinho Zaurong. Ok? Então, você que é presidente, fique sabendo disso, segundo o site revista.arautos.org. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, se for a missa comum. No rito temos o ofício do dia. E vamos, então, às leituras, depois eu vou transmitir a biografia dos santos. Primeira leitura, leitura da profecia de Oseias, capítulo 2, versículos 16, 17b18, 21 a 22. Assim fala o Senhor, eis que eu vou seduzi-la, levando-a à solidão, onde lhe falarei ao coração. E ela aí responderá o compromisso, como nos dias de sua juventude, nos dias de sua vinda da terra do Egito. Acontecerá nesse dia, diz o Senhor, que ela me chamará meu marido, e não mais chamará meu baal. Eu te desposarei para sempre. Eu te desposarei conforme as sanções da justiça e conforme as práticas da misericórdia. Eu te desposarei para manter fidelidade, e tu conhecerás o Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, o Salmo 144 na Bíblia Vulgata, de tradução do latim, desde a Septuaginta, ou 145 na tradução da Bíblia de Jerusalém. Versículos de 2º ao 3º, 4º ao 5º, 6º ao 7º, 8º ao 9º, o refrão 8º, a. Misericórdia e piedade é o Senhor. Repitamos! Misericórdia e piedade é o Senhor. Todos os dias haverei de bem dizer-vos. Ei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores. E ninguém pode medir sua grandeza. Misericórdia e piedade é o Senhor. Uma idade conta a outra vossas obras e publica os vossos feitos poderosos. Proclamam todos o esplendor de vossa glória e divulgam vossas obras portentosas. Misericórdia e piedade é o Senhor. Narram todos vossas obras poderosas. E de vossa imensidade todos falam. Eles recordam vosso amor tão grandioso. E exaltam, ó Senhor, vossa justiça. Misericórdia e piedade é o Senhor. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor. É paciência. É compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Misericórdia e piedade é o Senhor. Repitamos. Misericórdia e piedade é o Senhor. Agora vamos aclamar e depois proclamar o Santo Evangelho. O Evangelho de hoje, escrito por São Mateus, capítulo 9, versículos do 18 ao 26. Aleluia, 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 retirai-vos porque a menina não morreu. Mas está dormindo, aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse, Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há doze anos, veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo, Se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse, Coragem, filha, tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse, Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, Tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha aí Jesus ressuscitando a filha de um chefe de sinagoga. Pois é, gente. Que coisa, né? Coisa importante, uma ressurreição. E aqui nós temos um comentário da Bíblia pastoral, 1990. Toda mulher menstruada ou sofrendo corrimento de sangue era considerada impura, porque antes dele ressuscitar, uma mulher tocou em Jesus e se curou. Impuros ficavam também os que fossem tocados por ela. A fé em Jesus faz com que essa mulher viole a lei e seja curada. A missão de Jesus é restaurar os homens na vida total. Não só libertá-los da doença que os diminui e exclui do convívio social, mas também salvá-los da morte que os exclui da vida antes do tempo. Bem, aqui fala só da mulher menstruada com corrimento já há 12 anos que se curou ao tocar em Jesus, mas tem também a ressurreição da filha do chefe da sinagoga. E o Evangelho é importante para nós refletirmos agora com a palavra e vida, esse livro que também traz uma meditação. O Evangelho de hoje nos apresenta dois personagens, chefes, aliás, cheios de esperança. Quase não lhe sobra qualquer outra coisa. Com a esperança, aproximam-se de Jesus. Procuram o impossível. Já lhes disseram que nada mais se pode fazer. A menina já morreu e 12 anos de doença são suficientes para declarar que não tem cura, que só se deve esperar a chegada da morte. Mas, superando isso, estão os dois diante de Jesus. Encontram a pessoa que pode escutar seu grito. Hoje existem muitos que perderam a esperança. Quem de nós lhes dirá que em Jesus podem encontrar-se de novo a esperança? São reflexões muito vazias, acredito eu. Eu não encontro muita profundidade. Mas, enfim, vamos lá. Vamos a outra reflexão aqui do livro Dia a Dia com o Evangelho. Vejamos se tem mais profundidade. O relato de um milagre se encaixa no relato de outro. O primeiro, a cura de uma doença grave. O outro, a restituição da vida a uma menina morta. Em ambos os casos, duas atitudes são decisivas. A fé que pede e espera. E o toque físico de Jesus. Como em outras ocasiões, Jesus não se move com base em preconceitos. Deixa-se tocar pela mulher considerada impura porque sofria de hemorragia. Depois toma a pequena defunta pela mão e a faz levantar-se. Tocar em defunto também era ação proibida pelas tradições antigas. Aquele que é a vida e devolve a vida não se contamina tocando um cadáver. Onde Jesus está presente podem-se dispensar os flautistas e a multidão em alvoroço que celebram a morte. Porque Jesus diz lá em João 11, versículo 25 Eu sou a ressurreição. Quem acredita em mim ainda que morra, viverá. Olha, essa reflexão foi boa. Tem algumas reflexões que tocam mais ao fiel, ao cristão e explicam mais também. Tem que tocar e tem que explicar também. Não é? Agora vamos aos santos do dia porque é importante falarmos destes que seguiram o que Jesus mandou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Oito de julho é dia de Santo Agostinho Zaurong, presbítero. Ou seja, padre, sacerdote e companheiros mártires. Vamos à sua história que é importante para todos nós. Sob esta epígrafe, o martirológio romano reúne 120 sacerdotes e leigos mortos na China em diversas épocas e lugares por ódio à fé. Olha, foi de 1648 a 1930. Conforme o site do Vaticano, o primeiro anúncio do Evangelho na China tem origens muito remotas. Parece que também São Tomé, um dos doze apóstolos de Jesus, foi até lá em sua obra de evangelização. Contudo, segundo os primeiros testemunhos fidedignos, a chegada do cristianismo à China através da Síria ocorreu apenas no século V. No entanto, na época moderna, muito se deve à companhia de Jesus que enviou seus missionários jesuítas como Mateus Rich, que desembarcaram em Macau em 1582. No início, a nova religião gozava de certa liberdade de culto. Com o edito do imperador em 1692, foi possível a profissão de fé e a pregação livre no âmbito do impédio. Porém, esta situação não durou muito. Agostinho Zalronk nasceu em Coelchou em 1746, no seio de uma família pagã. Aos 20 anos, alistou-se no exército imperial e aos 26, como carcereiro de Hu-Chuan, ficou encarregado de manter os cristãos presos após a perseguição imperial desencadeada em 1772. Precisamente ali aconteceu algo extraordinário. Agostinho procurava cada vez mais ouvir os sacerdotes que não deixavam de anunciar o evangelho nem durante a sua detenção. Assim, quase sem perceber, converteu-se ao cristianismo. Ao ser batizado, em 28 de agosto, recebeu o nome de Agostinho. A seguir, pôs-se a serviço dos missionários, ficando encarregado de batizar as crianças que estavam morrendo de fome por causa da escassez. Ao concluir os estudos teológicos necessários, foi ordenado sacerdote em 1781. Agostinho tornou-se um grande pregador capaz de comover até as lágrimas com suas pregações sobre a paixão de Jesus, obtendo muitas conversões. Depois foi enviado a Yunnan para evangelizar os aborígenes. Infelizmente, na China, em 1815, os cristãos voltaram a ser perseguidos. Agostinho, reconhecido como sacerdote, foi preso e submetido a torturas até o martírio. Mas ele não foi o primeiro, pois aonde o cristianismo chegava, chegava logo também o martírio. Com efeito, padre Francisco Fernandes de Capilas, dominicano, assassinado por ódio à fé em 1648, é considerado o proto-mártir da China. A mesma sorte coube a muitos outros. Entre 1648 e 1930 foram assassinados 120 cristãos nessa época, dos quais 87 nascidos e criados na China. Outros eram, sobretudo, religiosos em missão. Por ocasião do grande jubileu do ano 2000 e da canonização de Santo Agostinho Zawrong, São João Paulo II acrescentou todos os mártires chineses em uma única causa, embora beatificados em momentos diferentes. todos foram testemunhas corajosas do Evangelho de Cristo que o anunciaram com a palavra e a vida até o extremo sacrifício. Santos do dia 8 de julho, Santo Áquila e Santa Priscila do século I, Áquila e Priscila foram colaboradores do apóstolo São Paulo. Estes santos, esposos e cristãos de primeira hora, junto com a evangelização paulina, acolheram o apóstolo dos gentios em sua casa e arriscaram suas próprias vidas para defender Paulo de Tarso. Santo do dia 8 de julho, São Procópio de Cesareia, mártir, faleceu em 303. Foi decapitado no tempo de Diocleciano. Santa do dia 8 de julho, Santa Landrada, abadeça, faleceu em 690. Foi abadeça do mosteiro de Munsterbilsen, na Bélgica. Santo do dia 8 de julho, São Quiliano, bispo e mártir do século VII. Quiliano, nascido na Irlanda, partiu como missionário para Baviera, na Alemanha. Ali, converteu o duque de Wurzburg e foi cruelmente assassinado por observar diligentemente os costumes cristãos. Santo do dia 8 de julho, São Dizibodo, eremita do século VII. Dizibodo foi eremita ao qual se juntaram vários discípulos. Isso o levou a fundar um mosteiro às margens do rio Narre, na Alemanha. Santo do dia 8 de julho, Santo Adriano III, Papa, que faleceu em 885. Adriano III empenhou-se em reconciliar a igreja de Constantinopla com a de Roma. faleceu de enfermidade durante uma viagem nas proximidades de Módena, na Itália. Santo do dia 8 de julho, Beato Eugênio III, Papa, que faleceu em 1153. Eugênio foi monge cisterciense e discípulo de São Bernardo, após ter governado o mosteiro dos santos Vicente e Anastácio. depois ele foi eleito Papa, Papa Eugênio III. Santo do dia 8 de julho, Beato Mancio Araque, mártir, faleceu em 1626. Foi encarcerado em Omura, no Japão, por ter dado refúgio em sua casa ao sacerdote Francisco Pacheco. Mancio Araque morreu no cárcere. Shalom Adonai, é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês, meus irmãos e irmãs. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas três respostas quando solicitamos algo. Sim, não, ou espere. A resposta que for melhor, ele nos dará, pois afinal de contas ele é o nosso Deus. E agora do aramaico eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, não importa a pronúncia o significado é o mesmo, vinde Senhor Jesus, vem Senhor. um dia ele voltará e será o juízo final numa dimensão cósmica, espiritual, divina. Não sabemos dizer como isso será, porque é algo puramente de Deus, Jesus voltando com seus anjos e santos para o julgamento de toda a humanidade reunida. Isso será possível, porque acabará esse tempo como conhecemos, esse espaço. em São Paulo, o apóstolo diz que o sofrimento de agora nem se compara à glória futura que será revelada em nós que formos salvos. Portanto, não deixe passar a salvação. Ele já morreu por nós na cruz. Agora só basta você aceitar. Creia que Jesus é Deus, o Deus humanado com esse amor infinito de fazer-se servo, morrer na cruz pela nossa salvação. Mas não só morreu, ele venceu a morte, ressuscitou, acendeu ao céu e está à direita do Divino Pai Eterno como o nosso mediador, como o nosso sumo sacerdote eterno, nosso irmão primogênito. Creia em Jesus como Deus. Seja batizado. e arrependa-se dos seus pecados e nos encontraremos na vida eterna. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Arroba Paulo Roberto Maciel Maciel 7 9 19 9 9 9 9 9 9 9 9 Obrigado.